Agora você confere em detalhes os melhores momentos no primeiro jogo do ano entre CRB e CSA. Com o apoio de seus torcedores, CRB e CSA entraram em campo para o primeiro clássico do ano. Com bola rolando, o primeiro ataque foi do CRB. Paulo Sérgio cobrou falta na área, Daniel Marques de cabeça carimbou a trave no rebote, Breno quase fez contra, mas Jefferson espalmou. Após a cobrança de escanteio, Fernando tentou com perigo por fora das redes. Primeiro ataque do CSA com o Danilinho, ele tentou, mas por cima do gol de Júlio César. Contra-ataque azulino com o Eliezer, cruzamento na área, Júlio segurou. O clima esquentou após Danilinho cair na área e pedir pênalti. Na sequência, Paulinho pegou o Clebinho de jeito e ganhou amarelo. Falta para o CSA, Danilinho cobrou, Fernando tirou o perigo. Aos 20 minutos, escanteio para o CSA. Danilinho para Samuel, que de cabeça quase abriu o placar. CSA melhora no jogo e tem mais uma chance com Anderson Paraíba de fora da área. Júlio segurou. Aos 30 minutos, também de fora da área, Eliezer experimentou. Júlio deu rebote nos pés de Reinaldo Alagoano, que não desperdiçou. CSA 1, CRB 0, vai ao delírio torcedor azulino no repelé. Reinaldo Alagoano, nome do gol. Mas aos 42 minutos, o assistente sinalizou que Anderson Paraíba havia atingido Júlio César sem bola. O jogador azulino acabou sendo expulso. Mesmo com um jogador a menos, o CSA continuava pressionando. Danilinho rasteiro, Júlio pegou. Aos 46, neste contra-ataque, Reinaldo Alagoano quase fez o segundo. A bola caprichosamente parou na trave. 1 a 0, CSA foi o placar do primeiro tempo. Após a confusão nas torcidas no intervalo, o placar no repelé pedia paz. E o jogo recomeçou nesse sentido, mas com o CRB atacando. Fernando pegou bem na bola na entrada da área, mas mandou por cima do gol de Jefferson. Ataque do CRB, cruzamento na área e a zaga a gasolina desvia. Aos 14 minutos, bola para Zé Carlos, que invadiu a área e tocou por cima de Jefferson, empatando o jogo. CRB 1, CSA também 1 aos 14 do segundo tempo. Zé Carlos, o nome do gol. Na comemoração do gol regatiano, Nedo Xavier, técnico do CSA, acabou discutindo com o Gabriel, zagueiro regatiano. O árbitro expulsou o técnico azulino. O CRB queria o segundo gol. Cobrança de falta de Paulo Sérgio na área, Gabriel de cabeça tentou e Jefferson espalmou. O segundo gol regatiano saiu aos 23 minutos. Ataque do CRB pela esquerda com Gleitson, que cruzou na área para Fernando, só completar. CRB 2, CSA 1, de virada no repelé. Fernando, desta vez o autor do gol. Novamente o CRB, Paulo Sérgio para João Henrique, que na área tentou achar Zé Carlos, mas ele não alcançou. De novo, cruzamento de João Henrique para Clebinho, Jefferson segurou. Reinaldo Alagoano tentou empatar o jogo de fora da área. A bola foi rasteira para fora. Falta do CSA com Paulinho, ninguém aproveitou. E o árbitro encerra o primeiro clássico do ano. Vitória do CRB de virada, CRB 2, CSA 1. Mas para completar, após o apito final, mais confusão. É, foi um clássico quente, polêmico aqui no estádio Rei Pelé. E na próxima quarta-feira as duas equipes voltam a se enfrentar. O CRB, apesar da vitória, continua na quarta posição do seu grupo, só que agora com 6 pontos. E o CSA, apesar da derrota, continua na segunda posição do seu grupo com 5 pontos. O próximo jogo é decisivo, portanto, para as duas equipes. E o mando de campo na quarta-feira é do CSA. E o CSA, apesar da derrota, continua na quarta-feira.